Vamos conferir o grid pra você dessa corrida de número 3, lembrando que eles invertem as 8 primeiras posições em relação ao resultado da corrida. Então o Arthur Gama, que foi o vencedor da prova, vai trocar de lugar com o oitavo colocado, que é o Eric Schoten. Aí o Enzo Bedani, foi o segundo colocado na corrida 2, larga de sétimo agora na corrida 3, troca de lugar com o Alfredinho e a Bia Pina. Assim a gente faz também com o Vinícius Paparelli, que foi o terceiro, troca de lugar com a Bruna Tomazelli, que foi a sexta colocada. E o Gustavo Frigota, que foi o quarto, troca de lugar ali com o Guto Rota, que foi o quinto. Com isso, temos primeira fila com o Eric Schoten e o Alfredinho e a Bia Pina, fila 2 com o Bruna Tomazelli e o Guto Rota, fila 3 com o Gustavo Frigoto e o Vinícius Paparelli, fila 4 com o Enzo Bedani e o Arthur Gama. E daí pra trás a gente tem o Hugo Sibien, puxa todo o pelotão aí o Eric Schoten e a partir de agora é green, green, green. Tá valendo, relargada de prova autorizada. A Bruna Tomazelli já vai pra cima do Alfredinho e defende-se do Guto Rota. O Frigoto se mete ali no meio, o Paparelli vai pra cima dele. Do Guto Rota. Opa! Aqui o Miyazawa e Pipi Bartz. Na saída lá do Bacião, em área de escape do Bacião, deu ruim pro Pipi Bartz. Era um bom fim de semana pra ele. Eles vinham na disputa de posição aqui pela reta. E não deu tão bom assim pro Aquil não, a suspensão traseira ali parece que já foi, né? Vamos achar a imagem, ó, aí a gente já pegou ele saindo da pista. Nossa! É, mas o Aquil já tava com suspensão traseira pronta aqui, então pode ter sido um toque anterior a isso, né? E o Pipi agora com essa batida de traseira e adeus pra ele. Aí com a entrada do Safety Car, agora a gente já tem a neutralização de prova. Você vai vendo aí os setores da pista, quem é mais rápido. O Eric Schottem o mais rápido no setor 1 e setor 3. E o Alfredinho no setor 2, enquanto a gente vê o carro do Aquil Miyazawa aqui na área de escape do Bacião. Já pegou a linha de dentro ali, mas teve que recuar. Com isso o Schottem defende. Parece que o Alfredinho tá com mais ritmo, os dois metem push. A linha é o seguinte, quem acionou antes, vai ser desligado antes. Só que o Alfredinho vem, coloca por dentro. Vem pra curva zero, vem pra curva da vitória, vem pra subir. A graça de prova, o Eric Schottem escapou, pega a grama molhada e vai pra barreira. Exato, vamos lá com o Safety Car que vai sendo anunciado nesse momento. A sinalização já vai indicando nos postos pros pilotos. E o Safety Car vem pra pista, já vai chegando ali o pessoal da EZ Seguros. É green, 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 tá valendo. Relargada de prova autorizada do Autódromos e o Marbelks de Cascavel. É a corrida 3 da Stock City. Arthur Gama vai pra cima da Bruna, tem que defender ali a Bruna. Com isso o Alfredinho consegue escapar. Vai levando o Alfredinho, consegue abrir uma vantagem que a boa Bruna nessa tá contribuindo com o Alfredinho, hein. E temos tudo aí pra termos mais uma vitória de Hulk no geral. É verdade. É a moçada que chega com o setup pronto, o Hugo Sibim vai abandonando lá em cima. Foi na grama, aí vai patinar, patinar, até trazer o carro de volta pro asfalto é mais difícil. E olha o Frigoto, tem toque com o Matias de Vale. E aí ele vem aqui pra barreira de pneus. Fim de corrida com o Safety Car. Frigoto, não dá nem tempo de entrar o Safety agora, porque o Safety tá lá embaixo. Vem pra conquistar a sua primeira vitória na temporada de estreia. Com o Puxa acionado. Pode chamar o Macineiro. Pode aumentar a estante porque tem troféu chegando pra você. Alfredinho e Bia Pina conquistam a sua primeira vitória na Stock Series. E a Bruna Tomazelli vem pra garantir o seu primeiro pódio. Segura a terceira posição ali pra cima do Enzo Bedani. Mas hoje não teve jeito não. Terceira posição pra Bruna vai pro pódio. Aí os três primeiros colocados na sua tela. E mais uma vez, três equipes diferentes nas três primeiras posições. Alfredinho e Bia Pina da W2 é o vencedor. Arthur Gama. Dart com Racing é o segundo. Bruna Tomazelli da garra. É a terceira colocada. Fechando a etapa da Stock Series. Essa segunda etapa da temporada aqui no Autódromo de Cascavel. Eles vão voltar a acelerar no Velotitá. No final de semana dos dias 29 e 30 de junho. Em Mogi, Guaçu. Moçada aí do interior paulista já vai se preparando, né? Pra acompanhar junto com a gente. Tá aí no detalhe pra você o Alfredinho e Bia Pina. Aí, portanto, os pilotos da categoria Hulk recebendo o seu troféu. Você vê no nosso pódio aí todas as mensagens, né? Pra que você faça suas doações ao Rio Grande do Sul. Estamos unidos com o movimento pelo RS, pelo Rio Grande do Sul. Tchau.